Hoje, amigos, vamos salvar o mundo dos incêndios, tá ligado? Eu e minha pistolinha d'água, que ficou nas minhas costas. E a Amanda, que está ali. Oi, mandinha, tudo bom? Ah, oi, menininha. Dá, dá, a gente tinha que salvar os incêndios. Você tá meio quente, deixa eu te ajudar. Psss, psss, cadê? Eu tô sem água. Quer queira que a água, peraí, peraí. Quer queira que a água, querido? É, aqui, 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 aqui. Peraí, tem uma loja aqui, tem uma loja aqui, eu queria ver a loja. 2 mil, dá pra comprar uma. Que isso, como é que é? Ah, que hidrante, ahn... Ué. Ah, dá pra comprar um tanque maior. Tá, eu tenho um tanque maior já, porque eu tinha códigos. Ah, tanque. Os códigos, eu tenho um tanque maior já. Aí, enchei, galera, eu tenho que salvar o... Apagar o fogo, tá ligado? Esse fogo aqui do incêndio que tá... É, tá com fogo mesmo, viu? Tá com fogo mesmo, viu? Hoje tá com fogo pra gravar vídeo. Ê, youtuber dedicado. Que isso, mulher rapaz? Valorizem o youtuber de vocês. Meu irmão, me ajuda a salvar a casa aqui, vai. Tá ajudando. Eu tô sofrendo riscos aqui, me ajuda se não eu morrer. Tô pintando aqui, parece mais que eu tô pintando, tá ficando... É verdade, né? Eu acho que pegar aquele jogo de pintura e botar isso aqui, tá ligado? Caraca, nunca pensei. Tem exatamente um jogo desse que é de limpeza, tá ligado? Nossa, é muito bom. Aí você tem que limpar ele, mas isso aqui eu acho que é de incêndio. Tipo, é quase a mesma coisa. É, tô limpando incêndio, pô. É quase a mesma coisa. Um é de limpeza, outro você arrisca a sua vida pra apagar o incêndio. Ok, acabou a minha água. Acabou a minha água, não tem como... Acabou, não dá mais pra discutir agora. É, não dá não. Pausa. Para, para, pra seriedade. E a gente precisa apagar 75% do fogo, né? Aqui, para o carrinho. Tá, você tá... Onde, vidinha? Eu tô, de certa forma... Uhum. Tô te vendo, hein, vidinha? Mano, é que tem muita coisa, velho. Olha, é o seguinte, galera. Ele não precisa meio que apagar tudo, tá ligado? A gente precisa apagar 75% do lugar, entendeu? A gente só precisa focar no mais importante, tá ligado? Que é... Tem. Vai no que tem, vai em tudo. Ai. Pelo menos o carrinho aqui dá para apagar o fogo. Eu ia me queimar, mas a gente é imune ao fogo, né? A gente é imune. Gosta. A gente passou aquela... Poderosa, poderosa. Temos aquela poçãozinha de resistência. Minecraft nunca errou. Nunca errou. Sempre tá a verdade aqui. Pronto. A verdade é a opção. Pronto. Tô com 2 mil. Consigo comprar agora um... Um instintor melhor. Amor. Comprar meu instintor melhor. Ô, vida. Você já viu uma bombeira melhor do que esta? Cadê você? Volta. Calma. Vamos pra aí. Cadê você? Tô aqui. Estou lá. Não. Tô na garagem. Entra na garagem. Tá bom. Vou entrar na garagem. Você já viu... Cadê você? Meu Deus. Você já viu uma bombeira mais dedicada do que essa? Meu Deus. Sai daí, mulher. Vai cair. Vai cair não. Vai quebrar a coluna. Já tem um joelho ruim. Eu sou mulher-aranha. Já tem um joelho ruim. Mulher-aranha. Mulher-aranha. Vai quebrar o joelho e as patas. Quê? Não fez sentido também. Mas também não jogou minha rima. Não sabe rimar. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou aprendendo a rimar. Ah, não sabe. Estou aprendendo a rimar, galera. Eu vou ter futuro no rap ainda, tá ligado? Rap? Rap com rimas. Acho que não vai rolar, não. Vai rolar, sim. Acredito em seus sonhos, galera. Acho que não vai, não. Querido, vai dar tudo certo. Vou encher isso aqui de água. Você vai ver. Olha, essa cerca toda aqui. Está vendo branquinha? Fui eu que limpei. Não estou vendo, né? Não estou vendo, né? Porque cada um tem sua cerca, né? Aham. Se eu for ver isso aqui, eu vou julgar. Porque está com fogo ainda, né? Está apagando agora. Então, você está pulando essa cerca? Ih! Não pule, viu? Não pulei, não. Não pulei, não. É perigoso. Meu irmão, banheiro aqui. Tudo pegando fogo, meu irmão. Tá, estou com dois mil. O Júlio já falou que tem um upgrade para dar. Ah, é? É, é verdade. Eu não reparei isso, não. Oxe, meu irmão, tem um... O que é isso, meu irmão? Mas só tem essas caras. É uma salsicha. O quê? Mano, o que é esse cara, velho? Volta aqui, Drante. O que você está falando, meu Deus do céu? Onde você está? Você não vai entender o que eu estou vendo, velho. Que Drante. Meu Deus, meu Deus. Onde começou o jogo? Vai lá, vai lá, vai lá. Lá onde? Olha o teu lado ali. Que isso, velho? O que é isso? Muito bom. O que é isso, velho? Ajuda ele, velho. Quem é essa, meu irmão? Ele é o Supremo, é o Bombeiro Supremo. Não julgue, não julgue. Estou sem entender, estou sem entender. Não, estou sem entender mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá, vou comprar uma arminha melhor, 3 mil, pronto. Comprei. Tank é 2.500, não tenho dinheiro. Tank sabe, você gastou quanto, hein? Quanto que foi essa arminha? 3 mil, nem me pôr. Eu estou ficando mais na arminha do que no tank em si, Tledo. E com a arminha indo mais rápido, melhor. Ah, não, é só para saber quanto de dinheiro que eu tenho que ir aí. E aí é uma. Aí é na loja, né? Ah, tá, 3 mil e pôr. Pronto, eu estou com quase 100%, hein? Com 100% já libera a próxima área, hein? É, eu estou com 43% ainda. Putz, mas isso é ruim. Ô, meu amigo. Não, é para quem falava, nossa, a melhor bombeira do mundo. É, é porque eu estava livre, entrando na parede para apagar aquele pequenininho. Não, vai lá na parede. Uau, adeus, estou indo para a nova área. Mas já? Já liberei, você tem 5%, vou embora. Poxa. O fogo, o vento que apaga aí o resto. O vento chama a demanda, né? É, pelo jeito que é o vento mesmo, não faz nada. Caraca. É um pouco triste. Mandinha acabou de se julgar pelos sonhos dela. Me avalou, emocionalmente. Fiquei emocionalmente avalada, entendeu? Ó, não. Cara, e aqui é muito mais legal. Você não está ligado. E eu voltei para o spawn para comprar uma... É, eu apaguei uma casa toda, hein? Boa, Mandinha. Mas e a Novari lá, liberou lá? Não, mas... E a pergunta? Quem foi que fez? E aí, e aí? Não, estou ensinando aqui a conversa. E aí, e aí ficou sem resposta. Não, só estou comentando aqui, né? Que, pô, o mundo está acabando ali. Mano, olha isso aqui, velho. O fogo está aqui. Meu Deus do céu. Joga muito satisfatório, galera. Sabe o que é satisfatório? Jogar com sua namorada. A menina que você não quis esperar ela. Ah, fazer o quê? Andar com peso na perna? Eu sou o Ken Rock, ele ia agora? É, o quê? Eu falei, foi nada. Falei, foi nada. Lagoou aqui a gravação. Alô? Mano, eu estou com... Caraca, onde é que eu... Ih, eu estava chorando aqui. Foi triste. O quê? Ah, ele só me voltou. Está a quantos por cento aí? Ele só me humilha. É que meu olho está coçando. Está a quantos por cento aí? 55. Eu comprei uma arminha e um tanque novo. Você vê aí, agora vai. Agora vai. É real, já estou em 60. Nossa, está indo muito rápido agora. Boa. Olha, está indo muito rápido. Você tem que comprar as minhas setas. É uma arma boa que mais faltava. Próximo é 5 mil para comprar. Olha, mano, isso aqui é muito satisfatório. Olha que eu estou salvando esse prédio, velho. Eu não estou entendendo por que eu jogava House Flipper. O João me julgava. Por quê? Porque é muito satisfatório, velho. É muito satisfatório isso. Cheguei em 70. Vamos andar agora. Viajar, não. 75. É 75? É. Você tenta. Ah, falei assim. Como destino de 70? Ah, você me perdoa. Minha poléia seca. Basicamente, salvei esse prédio já. Meu Deus. Salvei esse prédio. Olho para trás. Estou pegando foguinha. Basicamente, salvei esse prédio. Aí, liberei. Neninha. Pô, ainda bem, pô. Neninha, cheguei. Estou apagando aqui o carro. Dale, dale. Tudo bom. Ajuda aqui. Tem pessoa dentro. Ajuda. Tem pessoa dentro. Todo mundo de boa. Ajuda. A pessoa foi evacuada já. Ih, o carro, né, velho? Carro, carro. Verdade, o carro, né? Tá, deixa eu carregar aqui. Acho que vou teleportar logo. Tá, dá para comprar um tanque e um assault sprayer. Vou comprar um assault sprayer. Comprei um assault sprayer. Ah, vou carregar. Um assault sprayer. Respeita meu assault sprayer, tá ligado? Deixa eu ver aqui o benefício do jogo tem. Tem VIP. Não, custa um tag. Não serve para nada. Ah, esqueci de encher meu tanque. Tem um negócio aqui que... Como é que... Deixa eu ler esse direito, galera. The best sprayer 69, vou... Ah, não. Lá vem. O cara vai chegar com um caminhão, com aquelas mangueronas. Ah, isso não é real, né? Bom, galera, comprei um negocinho aqui, tá ligado? Vamos comprar The Golden One. A arma mais poderosa. O meu irmão Roblox não atualizou, não. O quê? Não atualizou meu dinheiro. Atualiza, meu Deus, atualiza. Êêêê! Não. Bom, galera, agora estou pronto. Agora caiu. Vamos lá, The Golden One. Sim, meu senhor. A arma mais poderosa do Roblox. Isso, senhor. Agora, por favor, saia do banco e venha ajudar. A gente está aqui meia hora tentando apagar esse fogo, enquanto o senhor está aí. Oh, meu Deus. Eu tenho que voltar lá para equipar a minha arma. Mais poderosa. Também eu vou comprar Eastern Fool. Não, peraí. Deixa eu ver se esse Idantes já não é o suficiente, porque ele não acaba nunca, né? Perdeu a mão de ele, tá? Não, tá tranquilo, pô. The Golden One, por favor. Quando o senhor quiser sujar as mãos aqui e ajudar, sabe? Os verdadeiros bombeiros. The Golden One. The Golden One. Tá mais para The Lazy One. Meu Deus, ela apaga a distância. Ok, mas ela acaba, tipo, em três segundos. Eu já falei. É The Lazy One. E para quem não sabe inglês, isso significa o preguiçoso. Aí vocês me dizem como é que vocês concordam ou não, porque... Mancada, pô. Mas não, de boa, pô. Fire drinks will still be full... Não, não sei o que. O quê? É inglês avançado. Não tem dúvida. Aham, é. Tá, isso aqui está dizendo basicamente que se eu comprar esse aqui, eu só pressa clicar e já vai automaticamente já carregar o meu... a minha arminha de água, né? Vamos ver. É isso mesmo. Meu Deus. Como é que é? Automaticamente ele carrega a minha arminha de água. Mas automaticamente como? Você clica lá no E? Só clico. E aí vai. Ah, entendi. Mano, eu vou ficar aqui no canto. Só pressão. No canto. Olha isso, o mapa todo. Cadê você? Olha isso, meu Deus. Cadê você? Eu não sei onde você está, não. Eu não sei onde você está, não. Eu fico lá do hidrante, apagando tudo. Eu não sei onde é que você está. Eu não sei onde é que você está. Mas que hidrante? Tomei no mapa. Prata a mim, hein? Está em tupo. Eu estou aqui. Não, para mim, tu não está aqui, não. Que isso, cara? Meu Deus. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estou equipando o meu tanque. Agora estou vendo você. Oi. Dá, dá, dá. Caraca, que tancão, hein? Você viu, meu irmão? Caraca. Já entrou na academia querendo ter um tanquinho. No fim, ele sai com um tancão desse. Não, isso aqui. Cara, eu vou terminar 100% desse dado aqui. Vai deixar tudo limpo. Nunca mais nada vai pegar fogo aqui. Dá um bônus de 2 mil, tá ligado? E daí eu acho que vai dar a pena. Entendi. Deixa eu ver. Essa casa aqui eu acho que está 100% já. Como ele perder algum lugar específico e eu ficar tipo, Caraca, qual é o lugar que está faltando? Qual é o lugar que está faltando? Ei, amor, treinei. Estou com um tancão agora também, viu? Boa. Estou com um tancão. Está em dia, está em dia. Ei, o cara aqui está me chamando de louca. Amor. O que é isso? Manda aí. Manda aí. Ele fugiu. E olha a boinha. Ele fugiu, fugiu. Ele fugiu. Ele foi embora. Que to... Cara, estranho que está achando que é quem? Ele olhou para mim e falou, You are crazy. Dá uma rasteira nele, dá uma rasteira nele. Mas ele foi embora. Tá, deixa eu ver se a história terminou, mano. Aí faltou ali. Galera, faltou o que na cidade, pelo amor... Ah, tá. Cerquinha, cerquinha. Meu irmão, ai, tinha um negócio ali. Mano, não estou conseguindo ir para a cidade 100%. Cadê a cidade 100%. 97%, 93% meu irmão. Está faltando alguma coisa, Amanda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei. Eu estou apagando tudo que eu posso, mas acho que é diferente. Tipo assim, acho que o que está apagado para mim, para tu, sei lá, não está. Ou o que está pegando fogo para mim, para tu estar apagado. Mano, falta quanto? Está 97%. Fala tipo uma coisa muito grande, como eu não estou vendo. Ah, tá. Faltou uma cercada inteira aqui atrás. Está ali. Estou tentando apagar aqui, mas... Galera, eu acho que foi agora. Cadê? Quest 99,9... Mano, faltou... O que é que... Para ir para a outra parte da cidade, tem que fazer o que? Tem que apagar quanto? 85%. Mas eu estou preocupado com a primeira fase, que eu ia fazer 100% dela e... Mano, eu estou cada segundo achando mais e mais... 99,99... Mano, falta 1%. Eu estou enlouquecendo. Foco, foco, filho. Foco. Estou fora de mim já. Vida, você consegue. Não desista. Tem um negócio que está tipo vermelho, só que eu estou achando que não está vermelho. Bora, vida. Respiração da água. Respiração da água. Respiração do jato. Onde é que está? Ai, caí a boca, quebrei a perna. Meu Deus. Meu Deus. Uma água que passa. Beleza. Mano, 99,9. Eu estou enlouquecendo. Enlouqueça não. 99,9. Enlouqueça não, porque ainda tem mais. Não, não. Esse é útil. Falta só um pedacinho de alguma coisa nesse mapa que está faltando para alcançar. Enlouqueça não. E tu gastou foi Robux, né? Para pegar um negócio que enche automaticamente o tanque? Foi, né? Foi. Não, sério, pô. Foi, foi. Poxa. Sim, mas eu vou aqui. Está faltando um onde, velho? Olha. Galera, não tem como, velho. Não está aqui. Não está nesse mapa. O jogo não quer me dar os 100%. Ele vai me dar 2 mil de conto, mas ele não quer me dar os 2 mil reais. Quê? Ele vai me dar 2 mil de conto, mas ele não quer me dar 2 mil reais? É. Ele não está me dando dinheiro. Cadê o dinheiro, velho? Me dá o dinheiro, meu jogo. Galera, eu não aguento, não. Eu achei o último pedaço que faltava. Olha esse pedacinho, meu Deus. Eu passei, eu acho, umas 30 vezes nele. Pupei. Pronto. Acabou. 100%. Ganhamos o 100%, galera. Vamos contar. Não mostra mais. Ai, o quê? Onde vem? Ah, o meu está 100% já. Quê? Meu, faltou aquele pedaço só, velho. Tudo bem, galera. Faz parte, vida. Nunca desista dos seus sonhos. Obrigado. Agora totalmente desisti. Não. Quê? Foi isso que eu falei, não, também. Ele inverteu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô dentro de um quarto em chamas. Em um segundo. E tá aí, João Vitor, procurando um isqueiro acendido. Não, não. Eu não tô procurando mais isqueiro do que eu tinha um. Tava. Tá, ali eu tava. Antes eu tava. Agora eu tô... Tá em quantos por cento a tua cidade aqui? Tô bem, tá. Aqui a segunda tá, deixa eu ver, 72. Boa, vidinha. Eu nem entrei ainda. Como nem entrou ainda? Tipo, entrar na parte de cima aí. Mano, deixa eu dar um ano geral nesse banco. Aqui no banco tem muito fogo. Tem. Nossa, eu fiquei muito tempo aí. Pronto. Vamos gerar aqui. Quantos por cento? 82%. E acabou minha água. Oh, não. A água é muito caro. Tá, como eu já dei uma geral no banco, eu quero dar uma geral ali em cima. Que a mana tava ali em cima no 4003. Onde pode ter sido o foco do incêndio da cidade. Nossa, acho que foi, viu? Na verdade, foi o 04. Onde tá pra limpar. Liberei a próxima área. Adeus, mandinho. Não. E vai terminar aqui não, dá 100%? O quê? É o quê? Adeus. Bora ver, viu? Agora tem um tanque bem maior, galera. Melhore. O próximo tanque é 15 mil. Dá pra comprar ainda não. Tô com quanto? 5 mil. Teleportar pra nova área. Meu Deus, isso aqui tá acabando. Meu irmão, o jato fica ativo 24 horas se eu não desativar. Que chat. O jato. Ah, o jato. Caraca, o restaurante aqui, meu Deus. Ajuda, ajuda. Acho que foi daqui que veio, viu? O meu, tô indo pro circo agora. Já imagina. Meu Deus, eu tô imaginando saindo daí um palhaço pegando fogo. Medo. Provável, provável. Será que foi assim que o It foi criado? Não, o It foi alienista. Precisava... Morgar. ...dagar a minha piada? Não, não traguei pra pauta, viu? O It é alienista. Morgou muito, viu? Foi triste. Eu criando aí coisa que não existe, tá ligado? Aí fica meio mal, tá ligado? Não, mas aí ninguém perguntou, tá ligado? Não, mas aí... Aquela pessoa que pistola, tá ligado? Não, mas aí prometeu. A pessoa que é você? Como assim? É. É. Tá, galera, foi 50% do circo. Tá, vamos lá. Mano, o negócio fica do lado do hidrante. É, a minha zona... Liberou a zona 9, hein? Olha aí, o circo agora. Olha só. Veio só. E aqui é muito grande. Calma, só encher meu tanque. Tô com um tancão agora, hein? Boa, boa, boa. É o qual? É o que tem 3. Nossa, lembrou muito do começo. É, né? Vergonha na sua cara, João Vitor? Faz uns 6 anos já que eu tenho um desse. Foi massa, né? Quase. E vergonha na cara. Bateu saudado. Bateu saudado no começo. Nossa, saudado. Deu. Mas aí é vergonha na cara, meu querido. Me responda. Não, não sei. Faz um tempo já. Quando é que você vai comprar vergonha na cara? Libera é a próxima área, Amanda. Chegou no 5 agora foi... Não, pelo amor de Deus. Não, acabei de chegar, acabei de sair. Você tem... É quanto? 90%? Como é que tu fez 90% em média de 5 minutos? Tudo junto, tudo junto. É muito fácil ficar com a melhor arma do junto. Caraca, velho. Eu tô aqui lutando pra pagar o estacionamento. Tô em 6%. Acontece, Leandro. Nem todo mundo nasceu pra ter sucesso. Sim. Com Robux. É, nem todo mundo nasceu pra ter sucesso. Mas alguns nasceu pra comprar. Tá, deixa eu comprar um tanque de 15.024, 1.040. Quê? 4.040, não. Opa, foi mal. Tava comprando um tanque novo aqui. É, tô vendo. Tá, tem um hidrante aqui, tem um... Ah, pra mim é um cara pegando fogo. Mas é só apagar isso aqui. Liberei. Mano, é isso que me é isso, galera. Fica do lado do hidrante e apaga tudo. Ah, não, assim, com essa arma, né? Porque essa arma, a distância dela também é dois países. Quê? Eu tô no Brasil apagando o Canadá aqui. Meu Deus. É longe. Pois é, por isso que me preocupo. Quanto dinheiro você gastou pra comprar isso aí? Não, foi legal, foi legal. Foi legal, que bom, foi legal. E aí? Foi massa, foi massa, foi massa. Foi massa. E eu tô achando que essa fase aqui é a última fase do jogo, hein? Será? Não, The Beach. Não, tem The Jumbo. É. Eu tô no The Beach já. Ah, eu esqueci que você é rico. Rápido. Foi mal, vô. Meu Deus. Tem que pegar aqui 95%. Como é que eu vou fazer 95%? Mano, eu podia pegar o mar e jogar lá em cima aqui. Porque aqui tem uma praia, né? Cara. Tem que entrar na casa. Acho que se eu pegasse um, sei lá, um mar e jogasse aqui, eu ainda não ia terminar. É porque eu amar o porteiro, a gente, pô, daí não tem como jogar o cara aí. KKK. Então, eu apaguei aqui, meu irmão. Não vai sobrar nada. O que aconteceu? Caraca, eu subi em sua almoja. Meu irmão, tô indo no restaurante até agora. Restaurante na praia? Não pode não, na beira-mar não. Ah, tem porta, tá ligado? Mas... Até não, tá tendo. Ah, beleza. Então, sei lá. Não sei, porque sem resposta. Tudo bem. Acontece. Tudo bem. Ah, limpei... Não, 90... Nossa, 94,7%. 94,8%. Tô em 17, 18 agora. 94,9% e eu vou enlouquecer, galera, porque falta 1%. Achei a cadeira, não é a cadeira. Liberei a próxima área. Primeiro vamos na loja, vamos ficar um tanque. Outro tanque, 60 mil. Corpei já o último tanque, o ultratanque. E vamos para a nova zona, que é a selva. É... Vidinha. Oi. Tá longe de mim, né? Tá do 5? Do 5, tá ligado. Tá feliz aí com uns palhaços brincando? Vidinha do céu, pelo amor de Deus, né? Vidinha do céu, né? Tá poderoso, tá poderoso, né? Mas, galera, eu acho que eu vou te amo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu consegui limpar o jogo inteiro. Consegui te pegar, tipo, o último tanque. Então, tipo, tá bem mais rápido. Tem essa rando ainda, pelo amor de Deus. Me ajudou pra caramba aqui, já. Oi, eu vou usar isso aqui. Tá muito rápido, galera. Mas é isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Valeu, beijos e até mais. Fui. Fui.